E aí, Mion? Você também já sabe da promoção da Coca-Cola. Não tem meus pontos. Troquei pela minha corda faz tempo. Mas vem cá. Só sabe essa manobra. Deixa eu ver o folheto. Ah, essa daqui é baba. A cruzada é coke. Mion, mas essa é muito difícil. Segura o folheto. Olha o papito. E aprende. Ai, ai.